Este local aqui no qual nós estamos agora é denominado como Grota do Angico. Este local aqui foi palco de um massacre em 28 de julho de 1938. Teve por consequência de morte aqui neste local Virgulino Ferreira da Silva, Vulgo Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros. Este local aqui tinha 35 pessoas. Este local aqui, Lampião veio para este local, pois ele dizia que era um dos seus coitos mais seguros. Por ser um local de difícil acesso, ele achava que ele nunca ia ser encontrado aqui neste local. Então, ele veio para aqui com o propósito de passar a chefia do seu bando para Curisco e ir morar em outra região. Pois a Maria Bonita convenceu ele a largar o cangaço e ir morar que seria no estado de Minas, Goiás ou Mato Grosso. Que eram regiões que não conheciam a repercussão de Lampião dentro do cangaço. Eles queriam comprar uma fazenda e viver como fazendeiro, como pessoas normais. Então, ele veio para este coito com o propósito de passar a chefia do seu bando para Curisco. Então, quando ele chegou aqui, ele mandou um cangaceiro de sua forte confiança encontrar seus quatro chefes de subgrupos. Bem, até hoje, pessoal, muita gente acredita-se que o cangaço se iniciou por conta de Virgulino Ferreira da Silva, Vulgo Lampião. Não foi. O cangaço teve repercussão com Lampião. O cangaço surgiu dentro do sertão nordestino a partir de 1870 pela vida sofrida no qual eles levavam, que era imposta pelos grandes coronéis. E naquela época, quem predominava a região nordeste era a fome, a seca e a miséria. Então, os coronéis que indicavam as ordens. Então, os sertanejos eram obrigados a trabalhar para os coronéis por troca de água e comida. Então, eles com essa vida sofrida cansaram e eles criaram um movimento que passou a se chamar cangaço e tinha cujo objetivo de combater o coronelismo da época. O Virgulino Ferreira da Silva, Vulgo Lampião, ele nasceu no dia 7 de setembro de 1897. Morava no sítio Passagem das Pedras, município de Vila Bela, hoje atual Serra Talhada, no alto sertão pernambucano. Era filho do senhor José Ferreira dos Santos, dona Maria Lopes, tinha oito irmãos. E então, em 1920, ele entrou no cangaço motivado pela morte de seu pai, que ele queria fazer vingança, que foi a mando de um coronel de Pernambuco por nome de senhor José Saturnino, que queria comprar seu sítio Passagem das Pedras. Ele se recusou a vender seu sítio e ele então começou aquela intriga entre ambas famílias. O pai dele com sua família foi morar em Água Branca, no estado de Alagoas, vendeu seu sítio para outra pessoa e então este coronel mandou matar o pai de Lampião. Com a morte de seu pai, ele se revoltou, criou aquela sede de vingança, queria fazer vingança com as próprias mãos, pois não acreditava na justiça, porque um coronel mandou uma volante alagoana, que era uma polícia da época, matar o seu pai, que foi a volante do sargento José Lucena de Albuquerque Maranhão. Então ele se revoltou, entrou no bando de cangaceiro antigamente, que o bando de cangaceiro mais famoso de antigamente era o bando de Antônio Silvino. E também tinha o bando do senhor Pereira. Ele entrou no bando do senhor Pereira, o senhor Pereira ensinou a ele como combater e como se defender dentro das caatingas do Nordeste e até então ele tinha 19 anos de idade. Então, em 1922, o senhor Pereira emprestou parte do seu bando para que ele fosse a um outro combate e uma outra cidade. Esse trajeto foi feito à noite, pois então eles tinham hábito de fechar o cerco à noite e atacar o amanhecer para pegar a população de surpresa. Então, durante esse percurso, perde-se um objeto, objeto esse que nunca foi identificado, mas para se achar esse objeto, alguém teria que portar fogo. Como ninguém portava fogo, ele pegou o seu rifle, que no início do cangace, quando ele entrou, ele estava utilizando um rifle papo amarelo e então ele engatilhou o seu rifle, chegou ao chão e atirou. Puf! Ao atirar, aquele clarão encontrou o objeto. Então, todos os cangaceiros falaram, acende-se o lampião. Então, a partir daquele ano, ele deixa de se chamar Virgulino Ferreira da Silva e adota o seu apelido mais famoso durante todo o decorrer do cangaço, que foi Lampião. Então, o senhor Pereira, entusiasmado com aquele jovem de apenas 19 anos, com a sua coragem, com sua forma peculiar de manusear muito bem o seu rifle, ele então, ele resolveu passar a chefia do seu bando para o jovem Lampião, de apenas 19 anos de idade. Ele deixou para o jovem Lampião chefiar o senhor Pereira somente 600 cangaceiros, ou seja, um menino de 19 anos de idade, com praticamente um exército em suas mãos para ele chefiar. Então, foi aonde ele criou os chamados subgrupos. Virgínio, Mariano, Zé Sereno e o vulgo de Abloiro passou a ser chefe de subgrupos, matar, roubar, estrupar em cidades diferentes da região nordeste. E Lampião em si, levar a culpa de tudo que estava acontecendo, a má fama de tudo que seus subgrupos faziam. Por isso que a população em si, da região nordeste, criou esse pânico sobre a imagem de Lampião. Então, o tempo se...